Mais uma do DJ Pum Sabe quem é não porra? É o funk da quebrada Bózama não chora quando eu saco a solidola Convertemos o real e agora eu só quero em dólar Liga e implora pra colar com o bote que é louco Que caiu pro corre só pra obter um troco A F eu personalizei, pintei as asas de vermelho Pra colar com nós tem que acatar os conselhos Pegar uma visão pra não se tornar um pentelho Papo verdadeiro, ideia de maloqueiro Chega respeitando os braços que chegou primeiro Naipe de bandido e a picadilha de vilão, vilão Traje encomendado feito pra ir pro bailão Bailão nos beats, ritmado, tocado no paredão Todo mundo fica louco e elas descem até o chão Traipe de bandido e a picadilha de ladrão Traje encomendado feito pra ir pro bailão Bailão nos beats, ritmado, tocado no paredão Todo mundo fica louco e elas descem até o chão Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Pós amarão chora quando eu saco a solidola Convertemos o real e agora eu só quero um indola Liga e implora pra colar com o bote que é louco Que caiu pro corre só pra obter um troco Na sua app eu personalizei, pintei as asas de vermelho Pra colar com nós tem que acatar os conselhos Pegar uma visão pra não se tornar um pentelho Papo verdadeiro, ideia de maloqueiro Chega respeitando os braços que chegou primeiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh TRIPE de bandido e a picadilha de vilão, vilão Tenha um nele de YouTube2 Traje encomendado feito pra ir pro bailão Bailão nos beats, ritmado, tocado no paredão Todo mundo fica louco e elas descem até o chão abi de bandido e a picadilha de ladrão Traje encomendado feito pra ir pro bailão Bailão nos beats, ritmado, tocado no paredão Todo mundo fica louque, elas descem até o chão Mais uma do DJ Pedro, não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar, vai dar certo E aí funk da quebrada, virou traficante no YouTube, viado Só trabalhar com lança, lançamento, não tem jeito